Fazer um vídeo aqui pessoal, pra você que tem medo de injeção Isso aqui é BZTACIVA, muita gente fala que dói, que não sei o que Que não dói não pessoal, eu sempre tomei essa injeção aqui Porque eu senti nada, dizem que tem gente que não consegue nem andar E essa aqui é 1.200, 1.200 miligramas Mas aí, vamos tomar essa injeção sempre já já, pera aí Não precisa não? Segura aí na mão dele Não, agora A injeção nem dói, tem que mostrar aqui Pessoal sente dor Vem, encolhe a perna Aí, aí, encolhe aí Dói não É que é uma injeção 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 Fica bom Você é uma injeção Ela chega de rua Mas a mesma foi, eu fui lá Voltando, né Aí, a mulher não Porque tem gente, é uma injeção Não, não dá Não tem gente Ela vai continuar a injeção Olha aí, Jô, vai Isso dói, ó Mil e oitenta miligramas Não dói